Oi gente, adivinha onde eu tô indo? No mato. Eu ontem vi umas florzinhas, eu gosto sempre de passar aqui pertinho, no terreno que tem aqui perto de casa, eu acho interessante passar várias vezes no ano, porque às vezes você passa e tem um tipo de matinho pra você colher e às vezes não tá na época daquele matinho, mas tem um outro matinho. E aí onde eu passei pra ver se tinha aquele capim pluminha, não tinha, mas eu vi umas florzinhas bem lindinhas e eu vou lá colher pra mim fazer uma guirlanda. É já que eu mostro pra vocês, pra vocês, ver se vocês conhecem. Tchau, tchau. Olha a quantidade que tem, ó. Tem tudo isso aqui, ó. Então vamos fazer a festa, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui tá com as florzinhas ainda num tom de roxinho, ó. Tá vendo algumas florzinhas roxinhas? Depois ele fica todo branquinho. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu vou prender nessa posição, ó. Primeiro eu vou prender um viradinho pra cá, aí eu passo o arame, prendo o primeiro buquêzinho, depois eu venho e coloco virado pra cá. Aí, prendo o segundo buquê, aí venho com o próximo. E como eu coloquei esse aqui pra cá, o outro eu vou colocar pra cá, ó. E eu vou ir fazendo essa sobreposição um pra cá e um pra cá, até eu completar toda a guirlanda. Eu vou passar primeiro aqui, ó, por dentro. Aí, eu torço aqui, ó, o primeiro araminho pra ficar bem preso. E aí, eu venho colocando o seguinte. Ó, coloquei esse aqui viradinho pra cá e agora esse aqui eu coloco aqui. Eu enrolei o arame aqui, ó, no... Isso aqui, na verdade, é um puxadorzinho, mas qualquer pedacinho de madeira, alguma coisa pra você enrolar o arame, pra facilitar o trabalho. E aí, eu vou colocar aqui, ó, o outro arame aqui, ó, o outro arame aqui, ó. Na hora que eu coloco o buquêzinho aqui, eu vou dando um jeito de que o arame pegue assim, ó, e puxe bem essa parte pra cá, ó. Pra base da guirlanda, pra não ficar aquelas pontinhas aparecendo assim, pra fora. Então, eu pego e vou apertar ele pra lá. Cada vez que eu vou colocando um buquêzinho, eu vou cobrindo, tendo cuidado de cobrir esses garinhos aqui. Então, como eu coloquei o outro pra lá, esse fica pra cá. E assim a gente vai tampando essa base aqui. Depois de preencher todos os espaços, eu fiz também um laço de juta, usei umas flores que eu fiz de pinha e fixei com arame. Juntei também uns pendões de milho e com sementes da magnólia, eu fiz o miolinho da flor de pinha. Colei com cola quente. Pro laço ficar um pouquinho mais durinho, eu apliquei um pouquinho de verniz e fui segurando assim pra ele secar um pouquinho e ficar assim um pouquinho mais abertinho, um pouco mais estruturado. Coloquei também um pouco de folha de magnólia já desidratada e essa cápsula de semente. E prendi tudo direitinho com arame. Pra prender ela, eu coloquei aqui atrás, ó, um ganchinho, fiz uma argolinha com araminho. Prendi aqui na estrutura da guirlanda, no cipó, e aí eu vou pendurar ela por aqui. E o resultado foi essa guirlanda linda que eu usei do Natal e vou ainda usar muito durante o ano todo. Tchau.